Fala galerinha do Plast, tudo na boa? Aqui é o Everton de Oramas Pua, como é que a gente tá? Tudo tranquilo? Bom pessoal, eu vou fazer agora um teste, tá? Da tinta Arcus Que eu consegui lá com nosso amigo Eduardo Osório, lá da NerdT Ó galera, pra quem tá procurando, tá? A NerdT tem disponível a Arcus, tá? Vou fazer um testezinho com ela, pra ver como é que vai ficar ela com o diluente, tá? Com o Banzai, tá? E eu também vou diluir ela no diluente eco também Que eu acho que é o próprio que o pessoal fala, né? Tá, então eu vou começar a fazer esse testezinho Pra vocês ficarem por dentro aí como é que é, como é que é o uso da tinta A tinta, ela é esmalte, tá pessoal? Ela é esmalte Essa aí que tá trovando aí minha nenenzinha Tá, então eu vou fazer um pré-shading, tá? Pra ver como é que fica Depois, como é que se ela vai tapar, se ela não vai tapar Como é que vai ser a cobertura dela, tá, pessoal? Tô usando um preto da MIG, tá? O Satin Black Tá, esse aqui já tá sem rótulo lá de tanto pegar na mão Mas é esse cara aí Não vou fazer nada muito além do normal Que é como um teste, tá? Só pra vocês verem como é que vai ficar Porque o que eu quero mostrar realmente mesmo é a cobertura dela, tá? Pra vocês que fazem pré-shade antes da montagem Tá, só pra gente ter uma noção como é que vai ficar por baixo da Da tinta Com a Arcus, tá? Só pra gente ver então como é que vai ficar E aí, galera, vamos lá então Primeira diluição com diluente Eco, tá? Vamos ver como é que vai ficar Olha É muita guarda tinta Muita guarda tinta Muita guarda tinta É, galera, dá pra ver que ela fica Mais fina Tá, não sei se é o padrão dela ou não, né? Mas pela consistência Eu acho que dá até pra usar ela direto do tubo Porque Diluída Ah, ficou horrível Não ficou legal Com diluente Eco não ficou legal Sem falar com o cheiro Sem falar com o cheiro, tá uma maravilha, né? Vamos ver como é que ela vai ficar com a... Eu usando ela direto Vou testar usando ela direto Deixa eu secar essa aqui agora Pegar o secador ali Vou dar uma secada rapidinho Ó, depois de seco, tá? Com o secadorzinho Ela ficou até que ficou com uma capa boa Mas muito fina Então eu vou fazer o seguinte agora Eu vou usar ela Sem diluir Vou usar ela direto Direto do pote Só pra gente ver como é que fica Tá? Mas Se tu for pintar uma aeronave na 148 E tiver que diluir ela pra pintar Olha Vai uns dois potes desse aqui Porque Eu achei muito pouca tinta O acabamento é bom Bem fino, ó Ó, galera Agora eu não diluí, tá? Botei direto E vou pintar desse lado aqui, então Só pra gente ver como é que fica Sem diluição Então Ó galera, o acabamento dela, ó, sem diluição é bom, melhor que diluída. Ó galera, o acabamento dela, ó, sem diluição é bom. Ó galera, o acabamento dela, ó, sem diluição é bom, melhor que 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 diluição é bom. A minha pressão no meu compressor tá em 20, nem tá em 20 galera, tá em, é, tá, 18 PSI. Tô com 18 PSI, usei ela pura, tô com um Steula, tá, o BC66, ó, fluiu tranquilo, pura, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí galera, ó, percebi, tá, que ela tem um acabamento brilho, viu, depois de seca, ó, ela fica com esse acabamento brilhoso, ó, tá, tá meio brilho aqui, ó. E ela fica um pouco, ó, parece que tá pegando assim, sabe, uma liga nela, mas tranquilo de trabalhar, ó. Eu acho que não precisa diluir não, hein. Tá, ali aparece os shades embaixo, lá, ó. Olha, ó. Ó. Tá, aqui foi com a parte diluída que eu não curti, achei muito ruim. Eu acho que dá pra usar pura, hein. Purinha, purinha. Mas um tubinho desse aqui, pra um avião, sei lá, um 72, até pinta uns dois aí, eu acho. Agora, um 48, não sei não, hein. Vamos fazer uma luz agora com ela, vamos fazer uns efeitinhos, aproveitar que sobrou um pouco no aerógrafo ali, vamos ver como é que vai ficar, depois eu vou passar um verniz fosco, pra ver o acabamento. É, galera, deu uma diluída, tá? Vamos ver como é que vai ficar ali um... Mas é um acabamentinho meio... Ó, fiz ali umas luzinhas, Só pra gente ver como é que fica Agora eu vou aplicar um verniz fosco Pra ver se tapa Bom, como eu falei Eu vou aplicar agora um verniz fosco E vou usar o da MIG Eu sei que não é o próprio da Arcus Mas é o que eu tenho Vou usar o da MIG fosco Não diluir, botei puro Vamos deixar secar agora Pra ver como é que fica Vou lá pegar o secador pra dar uma secadinha Acelerar o processo Depois de aplicar o verniz Deixando secar Tá com seu tempo de cura Dá pra ver que ele ainda ficou um pouco brilhoso ainda Tem umas partes aqui com um pouco de brilho Mas É uma tinta boa Ó, ficou um acabamento bom Uma coisa rápida Só pra te testar Mas eu gostei da tintinha Só achei um volume muito pequeno Né, é um volume muito pequeno pra, pelo valor que ela também oferece Não é um valor extremamente alto Mas é um valor médio aí Que fica na casa aí dos 12 aos 20 reais Tá, tá nesse meio Pra quem for montar alguma coisa muito grande Aconselho a pegar mais de um Tá, mas é isso aí galera Ó, curti Aqui na parte onde a gente diluiu Né, não Eu acho que eu não vou diluir Eu vou usar ela pra pintar um blindado depois Não vou diluir Tá, vou fazer um teste depois Com outras coisas Passar um wash por cima dela Pra ver como é que vai se comportar também Tá, mas Tá aí o resultado, ó pessoal Tá Uma tintinha Mais uma tinta boa pra nós aí Feito galera Um abraço aí Não esqueça de deixar aquele like pra nós Ou de se inscreverem no canal E fiquem espertos, hein Que já tem mais um carinha aí Que vai pra bancada, hein Já tem um carinha aí Já Arrodeando aqui pelas voltas Tá com pouco vem novidades aí Militaria, tá pessoal Um forte abraço aí Fiquem com Deus e Até mais